Bom aqui pessoal, bom, testei, fiz um check-up no carro todo, tá pessoal? E não conseguiu aquela falha que estava gravada ali, deixa eu dar uma espiada aqui, tá? Não bateu isso aqui, tá pessoal? Não achei nada que fosse... Merda, aqui ó, falha da unidade de comando 015, não achei nada que fosse... Relevante com isso aí, tá? Testei as alimentação do módulo, testei... Aqui não estava vindo 5 volts, mas eu estava medindo errado, tá pessoal? Depois que eu parei, voltei lá no começo e comecei de novo, aí eu vi que eu estava medindo errado, tá? Às vezes o cara faz confusão, eu estava medindo... Tinha que vir corrente aqui de 5 volts e estava medindo com a polaridade, tá? Tem que ser com multímetro, senão o teste de polaridade não mostra a polaridade, beleza? Não tem que ser com multímetro, estava vindo 5 volts, beleza? Aí a gente testou, eu testei sensor de borboleta, sensor de temperatura, temperatura da água, testei... Tudo funcionando perfeito, tudo, tudo que eu testei aqui ó... Mapping dentro também, certinho... Aí quando eu cheguei na sonda, ó pessoal... Aqui não está certinho não, tá? E eu vou dizer assim para vocês, ó... Já fiz 30 testes aí de todos que eu sabia fazer, tá? Não funciona... Agora ela está em mistura rica aqui ó... Mas não está acionando... Ah, Cristiano, mas ela está travada... Antes ela estava travada mais embaixo, então ela não está fazendo o que tem que fazer... Beleza? Então a gente vai testar outra sonda aí, né? Que tem a ver também com ele trabalhar afogadão, né? Olha aí ó, mistura... Tá rica a mistura, né? Ah, mas pode ser outra coisa... Pode? Mas eu já testei tudo, né? Tudo está funcionando certo... Menos a dita cuja aí da sonda... E outra coisa, tá pessoal... Eu estou fazendo um passo a passo... Que o doutor Iê está fazendo... Aqui eu estava no combustível, né? Mas deixa eu... Deixa eu voltar para a sonda aqui... Sensores... Sonda lâmida, né? Olha aqui ó... Tem todos os testes aqui ó... Passo a passo, ó... Para não esquecer de nada... Fiz todos os testes, tá? Ó... Aqui ainda é sonda, ó... Testando o sinal, não oscila... Nem com o multímetro... O multímetro aqui eu acabei desligando, ó... A gente está conectado junto lá, ó... No sinal... Aí ó... 794... Travado... Não oscila... Tá? Já fiz o... Já enriqueci a mistura... Quer ver aqui que eles... Eles citam aqui... Eles citam aqui, ó... Enriquecer a mistura, ó... Empobrecer... Aqui é para empobrecer... Eu acho que no passado aqui estava... Para enriquecer, né? Embaixo, ó... Aqui está mandando botar um sprayzinho dentro, né? Para a mistura ficar rica... E se estiver rica a mistura... A gente faz... Empobrecimento dela aqui, ó... Jogando ar... Se eu não me engano é debaixo da borboleta, ó... Abaixo da borboleta, tá? Foi feito certinho, tá? Isso aí a gente já tem como... Parando de fazer os outros carros, né? Principalmente quando tem sonda, né? Então não está respondendo a sonda... Pediu para verificar combustível, né? A minha... Cachistrão voltou, né? Agora sim... Levei na fábrica... Eles aferiram a ferramenta... Ficou top, tá, pessoal? Tudo certinho... Aqui está um pouquinho abaixo... Mas eu e o Anthony tivemos o trabalho de fazer, né, Anthony? O teste manual, né? De soltar aqui o retorno... Botar dentro de um frasco... Trinta segundos tem que dar meio litro, né? E passou de meio litro... Deu uns oitocentos ml, mais ou menos... Quase um litro... Então está... Ó... Fechando oitocentos ml aqui, ó... A gente consegue tirar a prova... Então está certo... Beleza? Está bom... Não tem problema... Geralmente é... Menos de trinta, tá, pessoal? Ah... Em trinta segundos menos... Menos de meio litro está errado, tá? Ele tem que ser acima de meio litro... Tem que ser um litro por minuto... Beleza? Para ficar bem esclarecido... Então está aí... Pode desligar lá... Está aí a gente vai trocar a sonda... E esses cabos de vela a gente vai trocar também, tá, pessoal? Vou trocar esses cabos de vela aí também... Para a gente ver se... Se... Se resolve aí todo o problema... Ele tem uns cortes de faísca... Mas não é esse aí o problema, tá? Ele tem falha de ignição? Tem, tem falha de ignição... Mas se a sonda não estiver trabalhando... Tem um problema... Ele parece que afoga, né? Não acelerar... Ah, outra coisa, tá, pessoal? Eu fiz teste de... Eu fiz teste de... De... De positivo, negativo... Resistência... Foi feito tudo aqui nessa sonda... Tudo que tinha que ser feito... Passo a passo... Tá? Não funciona... Ela não... Então... A gente vai... Agora amanhã... Hoje até feriado... A gente não ia conseguir... As peças, né? Mas amanhã de manhã cedo... Tá vindo aí uma sonda... Cabo de vela... Quer dizer... A gente vai passar o orçamento ainda... Pro... Pro cliente... Beleza? Pessoal... O golzinho aqui foi liberado... Tá? Foi liberado a... O orçamento... Tá? Então a gente vai... As caixas vazias... A gente vai entrar com a tampa de distribuição nova... Tá? Porque essa aqui... Já tá preto... Já tá... Já tá... Uma casca aqui nos... Nos terminal, tá? Então o certo é botar tudo novo, tá? Não adianta... Não adianta ficar... E outra coisa... Tem um... Um borne aqui da... Da coisa que tá contaminado... Tem um borne da vela aqui... Que tá contaminado também... Com... Com... Com zinabre, tá? Bastante zinabre no cabo... Então acho que é esse aqui... Deixa eu ver qual é que é o... O dito coxo... Esse aqui, ó... Tá bem contaminadão dentro... Então não adianta, tá pessoal... Vai... Vai ter que trocar... O cabo aqui, tá pessoal... Deu na trave, tá? Esse... Esse gol aqui tem o sistema de ignição... Injeção CFI... Não é o EFI... Tá? Então vem esse... Plug aqui diferente... Vamos ver se eles vão ter esse cabo aí, né? Tá? A gente devolve ali... Vamos ficar aguardando... Ah... A sonda... Tá? A resistência dela tá boa... Tá? Mas ela não tá funcionando... A gente fez todos os testes aqui... De alimentação... Aterramento... Tá? A resistência dela... Tá boa... Não tá... Não tá comprometida... Mas olha aí, ó... De... De... De trabalhar... Com a mistura rica... Olha o carvãozão que... Entrou aí, né? Então... Ela vai ter que funcionar... O carro... Ficar certinho, né? Tem que entrar em funcionamento... Essa tampinha aqui, ó pessoal... Essa tampinha aqui... Muita gente tira isso aqui fora... Quando troca, né? Tira fora... Olha como é que fica aí... Tá? A gente... É... A pessoal tira fora... É... Isso aqui, pessoal... Veio... Pra tirar... Os ruídos... Daqui de dentro... Da... Da... Da ignição aqui, né? Onde corre... A ignição aqui dentro... Isso aqui veio pra... Pra tirar... Os ruídos da tampa... Então... O bom é deixar isso aqui... Pra não pegar... A ruído... Pode olhar que tem até um... Uma... Um... Um aterramento aqui... Por parte do... Do ganchinho, né? Aonde se botar aqui... Você não tem... O aterramento... Tá? Às vezes... Sem isso aqui... Pode passar... Ah... Que é... Ah... Ah... Como é que eu vou... Como é que eu vou explicar isso aqui... Tá? Mas a corrente que passa aqui dentro... A alta tensão... Gera ruídos, né? Pode pegar em algum outro sensor... Esse ruído aí... E acabar... Projudicando o funcionamento do carro... Beleza? Bom, a gente tá esperando aqui ainda... A sonda... E agora os cabos, né? Vamos ver se... A gente consegue trocar esses cabos... Senão não dá certo na bobina... Tá? A bobina... A bobina desse carro... Ele tem... Ele é diferente... A entrada dela aqui, tá? Uma bobina... Própria do carro... Original ainda... Eu acredito... Muita coisa original nesse carro aí... Esse carro aí rodou bastante... E agora nos... Momentos aí... Ficou meio sem manutenção... Vai fazer isso aí direitinho... Pra deixar... Top o carro... E com confiança... Bom, aí o golzinho, pessoal... Olha a sonda aí, ó... Tá gelado o carro... Não tá quente ainda... Beleza? Não tem como mostrar quantos graus tá aqui... O carro... Deixa eu pegar a minha ferramenta aqui... Vamos ver aqui, ó... Mostrar pra vocês como é que tá o radiador do carro... Liguei o carro agora, tá? Vou botar aqui no motor... Aí, ó... Aparece... Tá vendo aí, ó... Trinta... Trinta graus, né? É... Trinta graus vírgula seis, tá? No bloco do motor... Nem vou medir o radiador... Porque o radiador tá gelado... Tá? Olha a sonda trabalhando aí, ó... Perfeito... Isso aqui é a hora que esquentar o carro... Que vier certinho... Vocês não vão ver na linhazinha aqui, ó... Vocês não vão ver como é que vai ficar o carro... O que que era o defeito, pessoal? Tá? Isso aqui é defeito colocado, tá, pessoal... Não é defeito do carro... É isso que as pessoas não entendem... Olha a cor do bico aqui... Mil cilindradas, tá, pessoal... Um ponto oito... Você tem noção? Aí que eu digo, né? Aí que eu digo... Defeito difícil de achar isso aqui... Agora fica fácil, né? Ah, Cristiano... Por que que tu não olhou já... Não conferiu o bico? Por que que tu não conferiu a... A... O código do bico aqui... Pra ver se era do 1.6? Cara... Esse carro aqui eu atendo... Eu atendo já faz bastante tempo... Fiz o motor do carro... Tudo perfeito no carro... Agora sim o dono veio me dizer que... Deu um probleminha no carro... Ele levou num carro... E o cara trocou o bico... Dizendo que... O bico... Tava saindo muito pouco combustível... Que tinha que fazer não sei o que... Porque eu botei um... Que ele comentou com o mecânico lá... Que eu tinha botado um... Um kit de 1.600 aqui... De 1.6... Pessoal, não faz isso... Tá? Eu posso ter alterado as camisas aqui... Mas muda muito pouquinho no carro... Não é o bico que vai dar problema... Não pode mudar... O módulo desse carro é 1.000... Esse carro é todo 1.000... Ele é um AE 1.000 cilindrada... E ele tem que ter as peças... Tudo de 1.000 cilindrada... Ah, mas tu alterou lá... Sim, não tem mais... É difícil de conseguir as camisas do 1.000... Consegue... E fica bom, pessoal... É só botar a camisa aqui do... Camisa, pistão e anéis de 1.6... Dá certinho no 1.000... E fica top o carro... Tá? Só que nós não podemos... Mexer... Nas peças do carro... A vazão desse bico aqui... É muito maior que o de 1.000... Ah, mas daí... Se eu botar o de 1.8... Vai ficar melhor... Não vai... Vai travar a sonda... Essa sonda ficou... Muito tempo... Trabalhando... Acredito que ela pode ter bichado... Por causa de excesso de combustível... Não tenho certeza se acontece isso aí... Tá, pessoal... Mas ela estava bichada a sonda... Tá? Foi o primeiro... O primeiro erro que eu achei aqui... Olha aí, ó... Né? Está trabalhando a sonda... Agora não está mais travada... E está frio o carro ainda... Está gelado... Bom, a gente vai... A gente vai... Deixar aqui até ligar o eletroventilador... Pessoal, eu testei tudo nesse carro... Tudo... Nada... 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 Nada apresentava... Defeito... Apresentou na... 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 Na sonda lâmbida... A gente trocou a sonda... A sonda... A sonda... Né? A sonda lâmbida... A sonda de oxigênio... A gente trocou ela... E aí começou a trabalhar daí... Só que ela trabalhava em mistura... Rica... Né? Que nem... Agora ela ficou rica agora... Está vendo? Ó... Mas já está baixando aqui, ó... Ó... Ela ficou rica aqui, ó... E agora ela já está empobrecendo a mistura, ó... Está vendo? É porque eu acelerei o carro... Dá para entender? Então está aí, pessoal... Tem que fazer umas coisinhas... Tem que trocar o óleo do carro... Eu botei uma bateria na carga aí... Tem que... Ver se a bateria dele... Eu vou conseguir recuperar... Porque... Esse carro estava parado... Botei uma outra bateria aqui... Só para nós fazer os testes... Então está aí, pessoal... Vai... Vai funcionar agora o carro... Ou eu, hein... Coisa louca, né? E é... E daí que eu estava falando para vocês... O mecânico botou um bico de 1.8... Bico de Santana... 1.8... E aí ele vinha com problema aí... Beleza? Está aí, pessoal... Não adianta, pessoal... Esses defeitos colocados aí... É o que dá dor de cabeça na gente... É o que incomoda o mecânico... Porque... O tempo de injeção... A estratégia que funciona isso aqui... É assim, ó, pessoal... O módulo estava... A sonda estava dizendo para o módulo... Que a mistura estava muito rica... E o tempo de injeção estava lá embaixo... Tá? Lá embaixo... O tempo de injeção... E como é que está dando mistura rica? Teria que o tempo de injeção... Está lá em cima, né? É assim que a gente aprende... Aí quando tu vem aqui e pega um bico alterado aqui, né? Foi alterado o projeto aqui... Aí esse bico tem uma vazão muito grande... Ele está tentando empobrecer... E não consegue... Ele não consegue fazer isso aí... E fica tudo alterado... A sonda não estava mentindo, né? Quando eu botei a sonda nova... Ela subiu lá para rico lá... Eu disse... Porra, tem coisa errada, né? Então está aí... Beleza? Beleza pura, né? Quando está tudo certinho... Vocês querem ver o negócio aqui? Deixa eu virar a câmera aqui de novo... Deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Ó... Eu estou com o Tite aqui... Olha como é que está o sinal da sonda aqui... Olha o que eu vou fazer aqui... Vou largar um pouquinho de gasolina a mais... Tá? Um pouquinho a coisa a mais aí... Olha lá como é que ficou a sonda, ó... Já vim aqui, ó... Olha lá, ó... Olha aqui, ó... Olha o que a sonda está dizendo aí... Era isso que estava dando, pessoal... Era combustível demais... Olha lá, ó... Já está empobrecendo, ó... Está vendo aqui, ó... Já o módulo empobreceu, ó... O bico, né? Começou a tirar a gasolina do bico... Olha como ficou pobre, ó... Deu uma enriquecida... Está experimentando agora, ó... Enriqueceu e empobreceu, ó... Vai enriquecer de novo, ó... Enriqueceu... Empobreceu... É assim que tem que ser... Certo, né? Então está aí, pessoal... Brincadeira, né? A gente vai levantar esse carro aí agora... Não ligou o eletroventilador ainda... Vou ficar testando aí... Vai dar um vídeo grande... Mas tudo certo... Beleza? Bom, pessoal... É isso aí... Vou encerrando aí... Esse vídeo do Gol, né, pessoal? Que... Defeito colocado, né? Vamos... Fazer o título esse aí, né? Gol bola, né? 95, defeito colocado... A Roça acho que já guardou as peças aqui... Já recolheu... Botou na caixinha... Está aqui na caixinha... Deixa eu... Deixa eu mostrar para vocês aqui... Na caixinha... Tudo prontinho para entregar para o dono, tá? Com bico, com tudo... É dele, tá? Se ele deixar, pessoal... Aquele bico eu vou guardar... Porque o bico, acredito eu... Que não tem problema... Né? Mas é dele o bico... Porque ele vai reclamar lá... Se ele deixar as coisas que eu troquei... Que nem sonda... Aí bota na sucata... E a gente... E a gente... É... O que precisa botar na sucata... E o que não for preciso botar na sucata... Um biquinho daquele ali... Às vezes salva a gente num teste, né? Que é um bico que eu tenho aqui... Que estava... Estava travando... Aquele biquinho amarelo... É... Que é de Uno... Ele... O problema dele... Quando eu troquei ele... Se não me falha a memória... Ele travava aberto... Enchia o motor de gasolina... E afogava... Tá? Aí... Esperava um tempo... Lá ligava... O bico voltava a funcionar de novo... E ele fez esse defeito no carro... Tá? É... Travou aberto ali... Encheu o carro de gasolina... Então... Não daria pra... Pra colocar aquele ali... Né? De jeito nenhum... Mas pra fazer o teste ali... A hora que ele funcionou... Ficou certinho... Bateu certinho... Foi o que me... Abriu a mente ali... Pro defeito colocado... Tá, pessoal? Foi botado um bico de um carro... 1.8 ali... 1.6 e 1.8... 1.8... De Santana... Santana... Acho que pega no Versalhes... E um monte de carro ali... Que é a aplicação daquele bico... Beleza, pessoal? Então fica aí a dica, né? Cuidado aí... Onde leva o seu carro pra arrumar aí... Pros caras não botar uma peça aí... Errada no seu carro... E você vir... Né? Tempo batendo com problema no carro aí... Ah... Outra dica que eu dou... Pra mecânicos, né? Confere sempre... Ah... O número da peça, né? Ah... O código da peça... Pega um catálogo... Abre na internet... Hoje tem catálogo na internet... Pra... Pra gente fazer essa pesquisa... E vai pesquisar... Porque... Bicho... Vai dar treta, né? Tem gente aí pegando peça de qualquer carro... E joga ali... Bate arranque... Funcionou... Entrega pro dono... Aí ele começa a andar... O módulo começa a ver que... Que tem coisa errada... Começa a folgar o carro... Vira numa anarquia... E depois ninguém sabe mais nada, né? É isso aí, pessoal... Espero vocês terem gostado aí... Desse... Vídeo, né? Desse... Dessa série... Eu acredito que vai dar uma série aí... Uns dois, três vídeos... Sériezinha aí... E... É isso aí, pessoal... Se vocês quiserem me ajudam... Eu vou começar a falar isso aí nos vídeos aí... Entre na... Querem falar comigo mesmo... Querem trocar uma ideia... Ah... De repente a gente faz um passo a passo no seu veículo... No seu trator... Mas tem que ser coisa... Leve, né? Não adianta você vir com hidráulico aí... Com problema... Com problemão... Aí você vai ter que levar numa oficina aí... Especializada aí... Uma oficina de confiança sua... E fazer, né? Hidráulico é uma coisa complicada... Não é assim... Pegar isso aí... Arrumando... Senão não tinha tanto mecânico aí... Batendo cabeça aí... Com hidráulico... Mas a gente pode trocar uma ideia lá... Eu passar alguma coisa pra vocês... Não prometo que vou consertar... Aí você tem que entrar na aba... Seja membro... Abre a página inicial aí do canal... Tá? A primeira página aí... Onde tá as playlists... Tá ali... Vai ter o botão ali, né? Onde é que tem o botão de se inscrever, né? Tem o botão aí... Seja membro do canal... Aí você vai entrar por ali... E aí a gente vai começar a conversar... Beleza? Aí sim... A hora que você estiver ali... Você vai ter que mandar um... Um... Um comentário ali... Que você se inscreveu tudo... Que precisa falar comigo... Você se inscreveu ali na aba... Seja membro... Eu já vou estar vendo ali você... Você vai ser visual ali... Tá? E a gente vai conversar por ali... No primeiro momento... Em segundo momento... Eu transfiro você pra um... Pra um WhatsApp aí... Onde é que vai ficar... Bem mais fácil da gente conversar... Mandar foto... E tudo mais... Beleza? Videozinho... Pra gente escutar o barulho... É difícil... Escutar um barulho por um telefone... E o cara saber o problema... Não tem nada a ver... O barulho do telefone... Com o barulho que tá acontecendo... Às vezes a gente consegue... Matar charada... Às vezes não... Beleza? Acredito que... Se você entrar lá... A gente pelo menos vai poder... Trocar uma ideia bem legal... É isso aí pessoal... Fica... Fica aí... A dica aí pra vocês... Do golzinho, né? Mais uma coisinha... Antes de encerrar o vídeo... Tá? Esse golzinho... Ele... O primeiro contato com o defeito... Foi eles trazerem o bico... Pra me fazer uma limpeza... Tá pessoal? Aí eu botei na máquina... Tava tudo certo o bico... Não tinha problema nenhum... Tá? E... E aí eu entreguei o bico pra eles... Eles se queixaram... Trouxeram o carro... E disseram que trocaram a peça... Que foi o mapping... Tá? Eles trocaram o mapping do carro... Por conta deles mesmo... Não foi lá o mecânico... Eles tentaram resolver em casa... Não conseguiram... Então... Fica aí essa dica aí pra vocês... Tá pessoal? Não saia trocando peça... Pegar e começar a trocar peça do carro... Ó... Eu acho que é isso aqui... Vamos botar novo... Pá... Bota novo... Aí não é aquilo ali... Eu acho que é aquilo lá... Vai botar novo... Então... Provavelmente teria trocado tudo no carro... E não teria consertado o carro... Né? E... E o defeito... Principal do carro... Era um bico... Tá? Eu tive que trocar uma sonda também... Tá pessoal? Tive que trocar cabo de vela... Tive que trocar... A parte de ignição ali... Eu troquei toda aquela parte de ignição... Porque tava tudo cheio de zinabre... Pra ficar bom... Tem que fazer o serviço correto... Tá? Mas o defeito principal... Era um bico injetor... Errado... Tá pessoal? Que pode ter... Ter estragado a sonda... Por trabalhar... Com muito carvão... Tá? Entupida de carvão ali dentro... Porque... Com uma mistura muito rica... Tá? Com excesso de combustível... Acaba criando muito carvão... E mandando esse carvão pra descarga... Tá? Quando eu acelerei o carro aqui... Dei umas aceleradas... Cara... O piso branco aqui da oficina... Ficou um chuvisco aqui assim... Ó... De uma gordura... De... De fulige mesmo... De descarga, né? Ficou aquela fulige grandona aqui na coisa que sujou tudo... A gente teve que limpar... Lógico, né? Tem que limpar... E... E faz parte da sujeira... Não é que eu tô reclamando... Só tô dizendo que saiu bastante sujeira... Então... Essa sujeira foi entranhando na sonda... E eles foram andando... Foram andando... Até que travou e não funcionou mais, né? O módulo percebeu um defeito... Travou ele... No meio termo ali, né? Que ele trabalha de... De 100 a 900 milivolts... Travou ele dos 450 milivolts... De 400... 500 milivolts ali... Tava travado... E aí... Não trabalhava a sonda... Depois que eu botei a sonda nova... Aí... A sonda me indicou que existia uma mistura rica... Olha bem como é que funcionam as coisas... Tá? Então... Tem um... Um trabalho bem... Por cima disso aí... Né? Onde... Muita gente pensa... Que... Espetar um scanner no carro... Ele vai te dizer o defeito do carro, tá? Porque carro lindo... Tinha uma falha gravada aí... Eu acho que eu mostrei pra vocês... Defeito de módulo, tá? Eu fiz todos os testes de módulo... E não tinha defeito no módulo, tá? O carro ficou perfeito, tá? Então tem que cuidar muito disso aí... E interpretar as coisas de... De... De scanner... Errado... E sair trocando coisa aí... Que não precisa no carro... Beleza, pessoal? Agora eu... Agora eu agradeço a vocês aí... De ter me aguentado aí até o final... Se inscreva no canal... Se você gostou do canal... Dá um joinha se gostou desse vídeo... Dessa série toda aí... E... Deixe o seu comentário... E... Até o próximo vídeo... Que vai ser amanhã, né? Se Deus quiser... Beleza? É isso aí... Até o próximo vídeo... Transcrição e Legendas Pedro Negri